E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um vlog de leitura de A Guerra das Duas Sainhas, que é o quarto livro da série de Sangue e Cinzas. Como vocês sabem, eu tô lendo essa série toda e os spin-offs na ordem, de acordo com o que eu vi na internet e tudo mais, a ordem certa. Então, eu já li o primeiro livro do spin-off e, inclusive, eu tenho toda a playlist dos livros aqui. Eu vou deixar na descrição pra vocês, pra vocês acompanharem de acordo com os quais eu fui lendo. Hoje, vocês vão acompanhar as minhas reações e comentários e todos os surtos e gritos e confusões sobre A Guerra das Duas Sainhas, essa continuação da série. Espero que vocês gostem. Já vi que tem spoilers, obviamente, esse vídeo, porque é o que a gente tá fazendo nessa série de Sangue e Cinzas. O próximo que eu vou ler dessa série vai ser Uma Luz na Chama, que é o próximo do spin-off. Só que ainda vai demorar um pouquinho, porque eu vou ler Quarta Asa primeiro. Já converso com vocês, inclusive, sobre isso aqui nesse vlog. E é isso, espero que vocês gostem. Claro, se vocês quiserem comprar algum livro da série de Sangue e Cinzas, esses livros da Jennifer L. Armentrout, eu vou deixar os livros aqui na descrição. Usem o meu link, por favor, é um link da Amazon Comissionado. Isso me ajuda muito no crescimento aqui do canal. Se você quiser ver outros vlogs de leitura, eles estão aqui na descrição e também no card aqui em cima. O que mais que eu preciso falar? Eu sempre vou falar, sim, mas eu vou pra Londres esse ano. Vai ser um intercâmbio de duas semanas. Eu vou com o Tiago, meu namorado, e com a C.I. Moca. A gente tem esse grupo de Harry Potter, que a gente vai visitar vários lugares de Harry Potter. Vários pontos turísticos de Londres também. Vai aproveitar muito, a gente vai ficar em casa de família. A gente vai ficar juntos, né? Tipo, duas pessoas em cada casa de família. Eu tô mega animada pra isso, gente. Se você quiser saber mais, deixa aqui nos comentários que eu respondo as perguntas, as dúvidas. E se você tiver interesse em fazer esse intercâmbio junto com a gente, vai ser do dia 24 de agosto até o dia 8 de setembro. Já preenche o formulário aqui embaixo na descrição, que a Camila, que é a dona da C.I. Moca, ela vai te ajudar. Vai te dar todos os pormenores, explicar tudo como é que vai funcionar e tudo mais. Valores também, tudo é com ela. Então, se você se interessar, bora com a gente pra Londres. Vamos nessa! Olá, meus amigos. Adivinha o que eu comecei a ler? A Guerra das Duas Rainhas. Eu li literalmente muito pouco. Mas eu já queria vir falar, porque eu lembro de algumas coisas que aconteceram em Coroa de Ossos Dourados. Eu li faz um ano, especificamente. Mas eu sei que o castil foi pego pela Izbeth, né? A Poppy matou o rei Jalarra como recado e tudo mais. E que ela sabia que o Malek tava vivo. Essa parte eu não lembro muito bem. E que ela iria atrás dele pra matá-lo, porque a Izbeth, ela é apaixonada por ele ainda e tudo mais. E aí, eu lembro também que a mãe do castil e o pai do castil, eles sabiam quem a Izbeth era. Que, tipo assim, ela não era a Iliana, né? A Rainha Acendida. Que ela não era uma Acendida. E que, eu não sei se eles sabiam que ela era a mãe da Poppy. Mas, eu acho que eles sabiam que, tipo, ela era a Iliana e não era uma Acendida. Então, tipo, eles deixaram... Foi o que eu falei no outro vlog. Vergonha, pra mim, não é uma motivação suficiente pra Rainha Iloana não contar pro castil e pra Poppy que a mulher era a Izbeth. Não faz sentido. Sabe por quê? Ela não contar por vergonha é, basicamente, ela arriscar todo o reino de Atlântia. Se ela pensa no reino acima de qualquer coisa, ela falaria isso, tipo, com dor no coração, com muita vergonha. Talvez contaria só pra Poppy ou contaria só pro castil. Sei lá, contaria só pra Poppy, eu acho. Mas não faz sentido ela não contar que ela sabia que era a Izbeth, sabe? Não faz sentido. Culpa, sem motivação essa parte. Sem motivação alguma. Eu fiquei abismada que, tipo, a Rainha não contou pro castil que ela era a Izbeth. Porque isso poderia ter ajudado muito, tipo, na batalha. Eles já tratariam ela de um jeito diferente. E foi exatamente isso que eu li aqui nessa página. Página 14, que o castil fala, que é o povo do castil, né? Ele tá preso lá com a Izbeth. E ele fala assim... Por outro lado, porque eu, ou qualquer pessoa, consideraria a possibilidade de que ela fosse algo diferente do que dizia ser. A Izbeth, né? Qualquer pessoa, menos os meus pais. Eles deviam saber a verdade sobre a Rainha de Sangue. Sobre quem ela realmente era. E não nos contaram. Não nos avisaram. Fui o que eu falei? Eles foram muito filho da puta de não ter contado pra eles quem ela era. Porque se eles sabiam, eles podiam ter... Mano, é pelo bem do reino, sabe? Independente do que eles gostariam, sabe? Uma raiva mordaz e pungente corroeu as minhas entranhas. A informação talvez não tivesse mudado o resultado. Mas teria alterado completamente a maneira de enfrentá-la. Deuses, nós estaríamos mais bem preparados se soubéssemos que uma vingança de séculos guiava o tipo peculiar de delírio da Rainha de Sangue. Isso nos teria feito refletir. Teríamos percebido que ela seria capaz de fazer qualquer coisa. Tá, eu comecei feliz com esse livro. Porque não ignoraram esse fato de que essa informação poderia ter sido dita pra eles. E poderia salvar, né? Eles, eles até talvez nem encarariam ela nesse momento. Demoraria um pouco mais. Mas enfim, foi só o capítulo 1 e eu já tô mega feliz. Eu acho que tem mais alguma coisa que eu grifei aqui. A Izibeth é uma falsa deusa. Então ela... Um falso deus não nasce. Ele é criado quando um deus comete o ato proibido de ascender um mortal que não foi escolhido. Aí o Castil até fala que não sabe o que significa ser escolhido. Mas a gente que leu Uma Sombra na Brasa, a gente sabe que escolhidos eram as pessoas que nasceram preparadas pra ascender, entendeu? Preparadas pra cuidar dos deuses e tipo... Enfim, eu também não sei direito o que que é. Mentira. Eu sei mais ou menos, mas eu sabia que eram aquelas pessoas que iam pro Eliseu pra cuidar dos deuses e servir aos deuses, entendeu? Que inclusive estavam sendo mortos e tudo mais. Mas lembra que a gente viu que aquela costureira que visitou a Poppy, ela era uma escolhida. E aí ela fugiu porque o Ash ajudou ela a fugir e tudo mais. Então seria isso. Mas vamos ver se eu vou entendendo melhor que o decorrer da história, né? Tô curtindo, tô curtindo. Era disso que eu estava falando. Gente, e eu que tava lendo A Guerra das Duas Rainhas agora, tem uma parte que ela fala assim... A Poppy, né? Porque a gente já tá em outro... A gente tá de volta na Poppy no Castil. Tava descrevendo um dragontino, né? Que vários dragontinos acordaram quando ela se tornou rainha e tudo mais. Olha o que ela fala. Toda vez que eu olhava para o River, era um choque. Achei que nunca me acostumaria a ver um ser tão magnífico, assustador e belo. E aí, eu tô... Tipo, na hora que eu li, eu fiquei tipo... Porque o River, ele é criança numa sombra na brasa. Ele é criança. E ele é filho do Nectas. Tem a irmã dele que é a Jade também. Jades, acho. Ai, eu achei tão fofinho. E ele tá tipo, enorme, grande. Aqui, ó. Preto arrocheado, postado ao lado das colunas e entrada do salão de banquete. Chifres lisos e pretos saiam da ponte achatada do seu nariz. Ai, eu amei, eu amei. Que fofinho. Eu tô no capítulo 5, mas parece que já tem tanta informação. E eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês sobre isso, inclusive. Número 1. Eu tô curtindo muito o livro. Eu acho que muitas coisas estão sendo explicadas. Porém, eu acho que a Jennifer L. Armantrott. Ela tem um pequeno problema na escrita dela. Na forma dela colocar a narrativa da história. Ela joga muitas informações de diferentes coisas. Por exemplo, de diferentes rituais, explicações, acontecimentos. Ela vai jogando muita informação. E ao invés de ela nos situar e contar pra gente algumas verdades durante o processo. Ela só vai jogando as coisas. E aí, ao mesmo tempo que a gente sabe aquilo, a gente fica meio perdida. Porque a gente não tem certeza absoluta de que ela é a verdade ou não. Ou, tipo, do processo inteiro. A gente não sabe de cabo a rabo qual é a verdade, sabe? Então, isso confunde muito na hora de ler. Porque, por exemplo, a Poppy, ela tá indo em algumas cidades que são comandadas pelos Ascendidos. E eles, junto com os Lupinos e alguns Atlantes, né? Eles invadem essas cidades pra poder salvar os humanos de lá. Mas, principalmente, pra tomar a cidade. Então, eles matam todos os Ascendidos que não quiseram se entregar. E aqueles que se entregam, eles usam pra, tipo, prendem e usam pra obter informação, né? Ok, até aí tudo bem. Mas, por exemplo, no lugar onde eles foram agora, que eles sitiaram a cidade, tinham alguns Ascendidos. E tem uma viúva que é meio fantasma. Que é uma Lanai. Que deve ser um espírito, tipo... Tem um glossário no começo do livro, inclusive, graças a Deus. Porque tava difícil. Bom, sabe o que eu falei? Não tem aqui o nome da coisa. Mas, tudo bem. Laruea. Laruea. Não sei. É um espírito. Ela começou a atacar a Poppy, querendo apunhalar a Poppy, dizendo que ela é um arauto da destruição e tudo mais. E eu não faço ideia do que isso significa. Tipo, assim, eu acho que ela seja o arauto da profecia. Mas eu não... Tipo, eu não consigo criar teorias, porque eu não tenho certeza absoluta das coisas. E aí, eu fico totalmente perdida, tipo, de saber que ela é um arauto. Eu queria que tivesse algum momento, assim, que a gente ficasse, tipo... Meu Deus, então é isso. Ah, agora eu entendi. Todos os momentos eu fico muito perdida e não consigo entender direito o que tá acontecendo. Mas, tudo bem. Estou ansiosa pra ver o resto. Agora, vai ser... Continuar o Povo e da Poppy. Ela acabou de descobrir, também, por um dos livros. Inclusive, foi uma parte que eu gostei muito. Quase que eu esqueci de falar aqui. Ela chegou nesse lugar, né? Num reino, pra sitiar e tudo mais. E aí, ela foi até a biblioteca depois de matar todos os Ascendidos. E ela encontrou alguns livros. Nesses livros, tinham algumas informações sobre um ritual que era feito muito antes dos Ascendidos serem criados. O que fez ela totalmente se questionar sobre essa informação. Porque o Castil disse que esse ritual só foi criado por conta dos Ascendidos. Inclusive, o Kieran reforçou isso. E quando ele leu o livro que a Poppy mostrou pra ele, ele acreditou que, tipo, fosse algum outro ritual que os Ascendidos copiaram, né? Dos deuses, que os deuses faziam, enfim. E esse ritual é exatamente aquele que a gente vê em Uma Sombra na Chama. Uma Sombra na Brasa. Uma Brasa na Sombra. Uma Sombra na Brasa. E, inclusive, tem uma citação aqui de uma rainha. Quer ver? Olha que demais. A princesa Kylie, primeira filha do rei Seagar e da rainha Geneva de Relone, junta-se a rainha Esmeria de Lasanha e sua consorte Marisol. Para celebrar o ritual e a ascensão dos Escolhidos, marcando-o e aí acaba. E a gente sabe que a Esmeria, ela é irmã, né? Da Sarah, lá numa chama na Brasa. E que a Marisol é justamente a menina que ela ama, assim, com todo afinco. E que a gente vê que a Sarah ressuscita a menina depois que ela morreu, inclusive. E eu achei legal ela ser a consorte dela. Gostei bastante dessa vibe. O que mais? Ah, e provavelmente agora, nesse livro, eles vão descobrir o que era esse ritual e como os deuses faziam. Então, eu quero entender como é que vai ser essa descoberta e como que vai rolar a sensação da... Nossa, acabou de começar a cair uma chuva aqui. Ah, a viúva também, o fantasma, ela disse assim. Que ela tá esperando aquela que foi abençoada. Que é nascida de um grave delito, de um poder primordial imenso e terrível. Com o sangue cheio de cinzas e gelo. Eu acredito que seja pop, né? A escolhida que trará o final dos tempos, refazendo os planos. O arauto da morte e da destruição. Eu acho que pode ser ela, mas não vejo como isso pode ser uma coisa negativa. E aí, eu queria entender qual que é a parte negativa e a parte positiva disso tudo, sabe? Porque, mesmo que eu tenha visto a profecia, cara, é uma coisa gigante naquela profecia. E eu não guardo, não tenho como guardar. Faz uma profecia, mas faz uma profecia um pouco mais simples, né? Precisa ter quilômetros de palavras e fica difícil pra gente. Enfim, vamos continuar lendo aqui. A gente sabe que o Castil tá preso também. E eu quero saber como é que vai rolar tudo isso. Embora eu tenha que dar uma paradinha. Vocês não vão reparar nada, porque a gente vai voltar. Eu vou voltar aqui no Lê Normal, mas eu vou ter que parar de ler esse livro um pouco. Porque acabou de chegar o meu Crescente City 3. Então, se você tá vendo esse vídeo, provavelmente já saiu o vlog de leitura de Crescente City 3, tá bom? Então, corre se inscrever no canal e procurar aí. Eu vou deixar no card aqui embaixo também. E é isso, volto com updates. Agora a gente tem algumas informações a mais de possíveis coisas que estejam acontecendo. Mas, ainda assim, eu acho muito confuso esse livro. Muito mais confuso, inclusive, que Uma Sombra na Brasa. Uma Sombra na Brasa, que é o primeiro livro do spin-off. Porque o spin-off, ele explica muito mais coisas pra gente. Então, a gente tem umas coisas estranhas que acontecem e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem as explicações. E aí, fica tudo certo. Aqui não. Aqui acontecem as coisas e aí a gente fica... Tá, mas o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo ainda. Começa a ficar meio velha da cabeça. Aí, a gente tem dois poves, né? Como vocês acharam... Como vocês já sabem. O pove do Castil e o pove da Poppy. E aí, o da Poppy, ela decidiu que ela vai atrás do Castil. Porque a Izbeth mandou um dedo do Castil com a aliança dele. E aí, ela vai atrás dele pra libertá-lo e tal. Porque, né? Já deu, já. Só que, a gente tá descobrindo várias coisas sobre ela. E o River, né? Que conta as coisas pra ela e tudo mais. A gente sabe um pouco mais sobre o Malek e o Iris. Que são os irmãos gêmeos. E que, tipo, o Malek era muito mais impulsivo. Um temperamento mais tenso, assim. E o Iris era mais calmo e tinha uma mente mais estrategista, assim. Só que o Malek acabou fugindo. E aí, o Iris foi atrás, se eu não me engano. Porque o Iris, que é o pai da Poppy, né? Não é o Malek. O Malek morreu há muito tempo e tudo mais. E aí, a gente descobre que a Poppy, ela tem... A gente já sabia, mas, tipo, foi confirmado que ela tem o sangue do Nictus. E da sua consorte nas veias. Por algum motivo, eles não podem falar o nome da consorte. O Nictus proibiu. E eu ainda não entendi isso. Mas eu acredito que no próximo livro, Uma Luz na Sombra... Uma Luz na Sombra... Uma Luz na Chama. A gente vai entender melhor isso. Porque vai ser a continuação, né? Do spin-off. A gente sabe isso. E a gente sabe também que ela pode ser morta por uma... Por uma Pedra da Lua, mas também por um deus. Enfim. Eu acho essa série daqui, ela é muito mais confusa do que o spin-off. E isso me deixa um pouco, assim... Meio que sem saber, sabe? Das coisas. Sem nexo, assim, parece. Enfim, o que eu só sei é que ela teve um sonho agora. E aí, era muito real com o Castil. E, realmente, eles acabaram de descobrir que eles realmente são corações gêmeos. Porque dizem que corações gêmeos conseguem entrar nos sonhos um do outro. Então, ela vai começar a, provavelmente, usar essa vantagem a partir de agora, né? Eu usaria. E aí, ela descobriu que aquela Vessa lá, que é aquele fantasma que tá lá naquele região... Ela tá usando de magia primordial pra poder ferrar com todo mundo. Tanto que ela matou 16 dragontinos. Com os raios do céu. Mas achei isso tão fraco, porque não teve... E não explicou nada. Tipo, não me explicou como é que ela fez essa magia. Por que que ela tá ligada à Izbeth. Tudo bem, ela segue a Izbeth. Mas quem que é essa mulher? E por que que tamo deixando ela viva até agora, gente? Se ela, desde que ela chegou, ela já tá causando problema. Por que que tamo deixando ela viva nessa manhã? Eu não consigo entender a Jennifer L. Armentrout. Parece que ela, tipo, escreveu duas séries completamente diferentes. Ela tá pirando... Assim, nessa série da pop do Castil, ela tá fazendo tudo de errado. Também ela tá fazendo, tipo, mano, pirando a cabeça. E no spin-off, ela tá fazendo tudo corretinho. Aquela história gostosa de ler. Aquela história legal e tudo mais. Aqui tá tudo sem sentido, sem nexo. E eu tô assim, ai meu Deus do céu. Aí já começa outra coisa que eu não tô gostando. Eu tinha esquecido. Tem aquele babado lá de que, tipo... Pode ser que seja um trisal, né? O que eram a pop e o Castil. Eu entendi que o que eram, tipo, é como... Ele não é... Não é um trisal regido pelo sentimento. É um trisal regido pela necessidade. E pelo compromisso do que eram com o rei e a rainha. Entendeu? Então, tipo, se ela precisar se alimentar, ele vai tá lá pra ela. Se ele precisar ajudar na alimentação dela com o cachorro, ele vai tá lá pra eles. Inclusive, o que aconteceu com os livros atrás. E isso me incomoda menos do que se fosse, tipo, um trisal realmente. Mas, ao mesmo tempo, é um negócio, assim, que não sei se me agrada completamente. Do tipo, vou ler um livro com esse tipo de trisal. Prefiro um casal mesmo. Não tem... Eu não... Não funciona muito bem pra mim, sabe? Eu acho o negócio muito. É que, tipo assim, não me incomoda a ponto de eu falar, nossa, eu não vou ler. Mas também, é... Não sei, não me agrada com 100%. Vocês estão entendendo? Vocês não conseguem me explicar. Mas, enfim, vamos ver como é que vai rolar as coisas, né? Porque agora é só um sentimento. Aí, ela matou a Vessa, né? Porque demorou já pra matar essa mulher. Que ela matou... Precisou ela matar 16 de contínio pra um menino matar. A mulher é fantasma. Ai... Mas ela vai atrás do castigo agora. E eu tô querendo entender o momento que essa consorte vai levantar e vai... Acordar. E o porquê que ela vai acordar. E aí, uma coisa que eu não entendi também. O que que aquela deusa lá, Penélope, tem a ver nessa história toda? Porque ela chegou lá no início, ela apareceu lá em, se eu não me engano, um reino de carne e fogo, se eu não me engano. Ou foi o Coroa de Açorado. Ela apareceu em algum deles, acho que foi o Coroa de Açorado. Acho que foi um reino de carne e sangue. E aí, o que que ela tem a ver? Qual que é a conexão dela com a Penélope? E aí, outra coisa que eu tô achando. O Ian, irmão dela que morreu lá no livro passado, ele era muito contador de histórias. Elas estavam falando aqui, a Voneta tava contando. E ela falou que ela ficou presa por uma das histórias que ele contou sobre uma menina que levou um susto de um primordial. E ela acabou caindo do penhasco. Que é a história da Sotoria, que a gente já viu muito melhor na outra, né? No outro livro do spin-off, do Nictus e da Sarah. E a gente sabe... Ai, não posso falar spoiler, né? Você não viu nada. Eu tô achando que a Poppy, ela é a reencarnação da Sotoria. Porque tão falando que a morte acordou e tudo mais. E aí, tem toda uma vibe do cara do primordial da... Porque quem assustou a menina foi o primordial da morte. E aí, ele vive atrás dela. Então, eu acho que a Poppy é a reencarnação da Sotoria. Agora, eu tô ficando muito mais intrigada com o livro. Eu li bastante hoje. Então, eu acredito que essa semana já vai terminar. E eu preciso mostrar um negócio pra vocês, que eu acho que vocês vão gostar. A Cortáza, gente! Tô com ele. Edição de capa dura. Maravilhoso. Ó, que lindo. Tô louca pra ler, porque todo mundo fala... Mariana, você vai amar esse livro. Ele tem uma pegada meio acotar, assim, tipo, de ser intenso e gostoso de ler. Ele veio também com marca-página e com um pôster do mapa do local. Eu amei. Adoro mapas. Mas eu vou ler logo em seguida. Ai, gente, meu namorado vai ficar muito bravo comigo, porque... Nem sei se eu contei pra vocês que eu estou namorando, mas eu estou namorando com o Tiago. Pode ser que vocês conheçam ele, porque ele tem um canal aqui no YouTube. Ele fala de Harry Potter e tudo mais. E aí, a gente sai e ele... Às vezes ele compra livro pra mim, né? Aí, ano passado, no meu aniversário, ele me comprou Mentirosos. Meu aniversário é em junho. E eu não li até agora. É porque eu fico passando um livro na frente do outro. E aí, esses dias ele me comprou Cassandra... É esse daqui, ó. O Portador da Espada, da Cassandra Clare. E eu tô louca pra ler, porque eu já vi muita gente falando muito bem dele. Eu nunca li Cassandra Clare, né? Mas... Eu vi muita gente falando bem desse. E como ele é o primeiro de toda a saga, assim, eu falei... Ah, acho que melhor, né? Do que eu ficar lendo... Já tenho tanta saga pra ler, aí eu vou ficar iniciando, tipo... Instrumentos Mortais, Cidade dos Osso, assim... Vai ferrar todo o meu esquema. O que eu ainda tenho que ler se eu me desanejo esse ano? Aí eu falei, vou ler esse. Só que eu vou ter que passar a quarta asa na frente. Ele vai ficar possesso comigo. Não vai ficar possesso. Brincadeira. Ele sempre brinca. Mas ele... Ele sempre dá umas indiretinhas, assim... E esse já leu o livro que eu comprei? Mas eu vou ler. Viu, amor? Ó. Tá aqui na minha mãozinha, tá? Só vou ler o outro primeiro. Oi, gente. Eu tava lendo aqui e eu acabei de perceber que... Não é que eles deram um spoiler, mas eles contaram um pouco de alguma... Eles explicaram algumas coisas do spin-off. Que eu acho que eu só vou aprender no próximo livro. É... Uma Luz na Sombra, alguma coisa assim. Que esse Collis, né? Que o Collis, ele é o primordial da morte. Que virou primordial da vida lá no spin-off. Enfim, um monte de coisa. O Eitos, que era o primeiro primordial da vida, ele dava a opção dos terceiros filhos e filhas. De se eles quisessem ascender ou não. Porque eles... Ainda existia esse ritual, né? Que eles iam lá pro Eliseu e viviam servindo aos deuses. Só que eles realmente serviam aos deuses. E quem quisesse ascender, poderia. Mas o Collis, ele utilizava da essência dele da morte pra criar seres... Tipo, entre a morte e a vida. E é isso que acontecia lá no spin-off. E aí, a gente fica sabendo disso agora. Então, eu tenho... Isso assim, pra mim, não é um spoiler. Porque é, tipo, uma explicação. Esses livros, eles estão muito entruncados. Então, tipo, coisas que aconteceram no livro passado, estão sendo explicadas agora. Então, por isso que eu acho que é legal ler nessa ordem de intercalando um ao outro. É chato, porque a gente tem que ficar passando de uma história pra outra e tudo mais. Mas mesmo assim, pra mim, é muito bom. Porque vem muito mais explicação. E a gente entende melhor a sequência de fatos, assim. E aí, a gente acabou de descobrir que a Easy Bat provavelmente tá usando desse poder. Descobriu como fazer isso através do Malek. E ela tá criando espectros e criando coisas igual o Collis. Tipo, além da vida e da morte. Por isso que ela soube matar os Dragontinos também. Eu tô me situando na história, num quesito que tudo pra mim é um pouco confuso ainda. E é muita informação. Mas enfim, vamos ver como é que eu vou me sair daqui a pouco. Até agora, aconteceram algumas coisas que não foram, assim, tão grandes pra história. Pro decorrer da história. Tipo, a Poppy acabou de chegar numa cidade onde o pai dela tava escondido lá. Né? Ou aquele lobo e tal. Que é Pedra Vermelha. Se eu não me engano, gente. Eu já vou fazer essas críticas. Calma, eu vou falar. E aí lá, ela acabou encontrando vários guardas que estavam virando vorazes. E os acendidos tinham acabado de transformar as pessoas em vorazes. Tipo, transformaram todos os empregados em vorazes. Se alimentaram deles. E ainda, tipo, deixaram uma mensagem pra Poppy com várias garotas penduradas, assim. Com véu branco e prestes a virar vorazes também. Foi completamente nojento. Eles tão procurando as crianças. E agora, uma das sacerdotisas que eles encontraram vão, tipo, levar todos eles até as crianças. E tem uma coisa toda que me incomoda muito na história mesmo. Que é, tipo, assim, esses sacerdotes terem uma admiração repulsiva pela Poppy. Como se ela fosse realmente a salvação de todos eles. E tudo isso porque a Ysbet colocou na cabeça de todos eles uma história que não é verdade. Isso é uma coisa que eu gosto muito nesses livros. Porque é uma ambiguidade muito forte de quem realmente está certo e quem está errado nessa história. E toda vez a gente fica se perguntando. Tá, mas, tipo, até onde que essa parte é verdade? Até onde que essa parte é mentira? E como é uma coisa muito louca a Ysbet ter criado toda uma história baseada nos prazeres dela, né? Nas coisas que favorecem a ela. E como, tipo, isso foi imposto pelas pessoas em várias e várias gerações. E é assim desde muito tempo. Então, isso realmente já não consegue fazer com que as pessoas entendam o que é verdade e o que não é. Que é totalmente difícil de reger um povo que pensa que tudo aquilo que foi dito pra eles no começo é verdade, entendeu? É muito difícil de trazer à tona a verdade em tudo isso. E eu gosto muito disso. Mas, ao mesmo tempo, me irrita um pouco. Porque nem a Poppy sabe qual é a verdade e verdade de tudo isso. Então, eu acho... E, tipo assim, a gente está no quarto livro dessa série, gente. Da série mesmo, né? Embora a gente tenha algumas noções de o que aconteceu com a consorte, com o deus primordial da vida e da morte e tudo mais. E entenda um pouco algumas das coisas pelo primeiro livro do spin-off, que foi o que eu li. A Poppy ainda não sabe da maioria das coisas. Então, a gente não sabe qual é a verdade verdadeira. A Poppy também não sabe qual é a verdade verdadeira. Só quem sabe qual é a verdade verdadeira é a Isbeth. Que é a pessoa que não vai contar pra gente qual é a verdade verdadeira. A não ser que seja, sei lá, no leito de morte ou em alguma situação. Enfim. E isso me incomoda um pouco, porque me deixa completamente confusa no decorrer da história. A essa altura, a gente já devia estar criando teorias. E ter mais concreta as coisas que seriam verdade ou não, sabe? Eu acho que isso confunde muita gente. Outra coisa que me confunde muito é o nome dos lugares. Tipo, onde... Porque pra mim, o pai da Poppy tinha sido encontrado lá no palácio e não aqui. E aí, quando falaram que ela viu ele aqui... Tipo, aqui era o último lugar onde ela tinha encontrado o pai e o castil. Eu fiquei meio confusa. Eu acho que esse livro, ele me dá... Essa série, ela me dá um misto de, tipo, tá tudo muito confuso. E eu não sei qual é a verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo parar de ler, porque as cenas são realmente muito empolgantes. Elas são muito envolventes e a gente quer saber o que vai acontecer no final. Mas eu sinto... É uma coisa muito louca, porque eu sinto que a pessoa que escreveu o spin-off não é a mesma pessoa que escreveu a série. Claramente, é a mesma pessoa. Mas, tipo, parece que o spin-off é muito mais detalhado e a gente entende muito mais as coisas que estão acontecendo, sabe? O primeiro dele, do spin-off, foi muito bom pra mim, porque todas as coisas foram explicadas. O primordial da morte tinha muitas informações sobre tudo que estava acontecendo, sobre o que aconteceu ali nos deuses. Então, eu acho que a gente vai entender melhor no spin-off. Mas aí eu fico me perguntando, pô, esse spin-off não poderia ter sido ou, sei lá, depois de tudo, ou antes, ou, tipo... Por que não colocar algumas informações no meio da série pra que alguns pontos sejam a verdade verdadeira e a gente se firme nisso pra poder criar, sabe? Pra poder entender e firmar a história inteira. Então, é uma coisa que me incomoda um pouco, mas, enfim, continuo lendo, tô gostando. Embora eu ache que esse livro é muito mais depressivo, né? Porque ela tá sem o castil, ela tá lutando contra uma rainha sozinha e com os lupinos e tudo mais. Contra um povo que acha que ela tá a favor dos acendidos e que ela tá a favor de toda a lenda. Mas, na verdade, ela quer que todo mundo pare de entender, de acreditar nisso. Então, é uma coisa muito complicada e, ao mesmo tempo, a Izbeth mandando várias mensagens pra ela de uma mãe completamente perturbada, assim, perturbada mesmo. Mas que, ao mesmo tempo, eu acho que é uma construção muito boa de personagem, tá? Porque eu acho, realmente, que ela acredita que ela está certa nessa história e que ela só quer o bem da Poppy. Eu acho essa construção da Izbeth muito genial. Gosto mesmo, assim, desse peso de mãe, desse amor de mãe dela, que, obviamente, a Poppy não sente, porque ele é completamente distorcido. Então, enfim, tô muito curiosa pra saber como isso vai acabar. Mas eu tenho comentário também, porque eu sinto um pouco de falta. Eu acho que isso é mais uma opinião minha, tá? Eu acho que seria muito, muito, muito legal se a gente visse um POV da Izbeth recebendo, talvez, algumas mensagens da Poppy, assim como ela manda pra Poppy, entendeu? Então, por exemplo, ela mandou o dedo do castil, né? Então, eu queria que a Poppy, sei lá, encontrasse o Malek e mandasse um dedo do Malek pra ela. What? Eu sei que isso não é possível, mas eu queria que ela mostrar, tipo, as artimanhas que a Poppy fez contra ela, aparecendo também. Como se fosse mesmo uma guerra no livro, sabe? Porque a gente já sabe que vai ser a Poppy contra a própria mãe, a Izbeth. Mas a gente precisava, né, tipo, entender essa guerra, não só no momento da guerra. Uma das cenas que mais me impactou, eu acho, em todos os livros de fantasia que eu já li, foi a cena das crianças do templo, que a Poppy, enfim, a sacerdotisa levou a Poppy até as crianças e ela viu que, tipo, muitos corpos de crianças, ossos pequenos, tipo, não foi só essas crianças, sabe? Que estavam lá. Foi gerações e gerações de crianças que eram sacrificadas em nome dos ascendidos e em nome dela e de um Deus maior, enfim, o propósito. Foi uma das cenas mais horríveis que eu já vi na minha vida. E olha que eu já li algumas cenas horríveis. Mas essa tá dentre umas horríveis, dentre uma das piores que eu já li. Agora eles se tiaram na cidade e tal. Então, eu tô com algumas suspeitas, tá? A Poppy, ela tá tendo algumas tonturas. E ela disse que ela, tipo, tava com a barriga cheia, mas a barriga dela ainda tava roncando. Eu acredito que ela possa estar grávida. Mas é algo bem sutil, assim, que não... Pode ser que sim, pode ser que não. Breves indícios, assim, de que ela esteja grávida. E a segunda coisa é que agora eles vão atrás do Castil, né? Graças a Deus, que não oitava mais. Eles vão começar a usar magia primordial, que é uma magia bem perigosa. Mas que o Sven, que ele é pai de um... Pai do Perry, que é um dos atlantes lá. Ele é mais velho. E ele sabe algumas coisas sobre magia primordial. Ele vai utilizar a magia primordial. Usar uma magia que é, tipo assim, pra procurar objetos. Só que, pelo que ele acha, funciona com seres humanos também. Então, quando eles entrarem na Carcadonia, lá... Carcadonia, Carcadonia... Enfim, eles vão fazer essa magia primordial pra poder procurar o Castil com mais assertividade. Porque eles já não sabem onde é que o Castil está. Eles estavam vendo o que eles precisavam pra magia primordial pra poder fazer. O feitiço lá, e precisava, tipo, de sangue dele. Enfim, e dentre as coisas, era um objeto próprio da pessoa. Eu achei que a Poppy ia tirar o anel do Castil. Por falar assim, tá? O anel do Castil. Mas ela tirou o cavalinho do Castil. Que é, tipo, um cavalinho de madeira que era antigo dele, de criança. Por que que ela não usou o anel? E aí, eu acho que é um... Uma gafa da autora. Porque o que ela tá querendo fazer? Óbvio que ela poderia pegar o anel. Mas ela pegou o cavalinho. E aí, eles até falam assim... Ah, e o Malik que fez esse cavalinho pro Castil. Então, eu acho que na hora que eles forem procurar, o feitiço vai levar eles até o Malik. E não até o Castil. Entenderam? E aí, meus amigos... Vai ter alguma cena de Pupupil e tal. Aquelas coisas que a gente já sabe. Mas essas são as minhas teorias até agora. Eu vou voltar a ler. Eu tô gostando muito, tá? Não tá um negócio chato, não. Tá bem envolvente. Ah, e uma coisa que acabou de poder ser também. A Tawny acabou de chegar no lugar onde eles estão. Veio lá de Atlântia. Agora eu vou entender melhor, porque eu tinha esquecido. Eu acho que a Tawny tava mó doente, né? Que ela tinha sido... Ah, é. Eu acho que lá no final do outro livro, a Izabeth meio que machucou ela. Eu não lembro o que aconteceu. Mas ela tá bem, tá sorrindo e tal. E ela acabou de encontrar a Pup. A Pup pediu pro Kieran. Caso ela se torne uma dessas pessoas que destrói cidades. Preste a destruir cidades, assim. Uma desses deuses. Ela pediu pra que o Kieran prendesse ela com contos de ossos e tal, numa tumba. Pra que ela não fizesse isso. Mesmo contra a vontade dela, contra a vontade do Castil, pra proteger as pessoas, né? Eu acho esse livro um pouco dramático, sabe? Um pouco, tipo, ah, e tudo. Ninguém... Todo mundo quer ser muito gentil entre eles. E aí, tipo, ah, você não precisava me ajudar. Mas eu queria te ajudar. Mas não precisava. Você poderia salvar os outros antes de mim. Mas você pode me... Ah, e sabe um negócio assim, meio, vai amor. Já tá ajudando, já entendendo que você é gentil. Que você é todo altruísta e tal. Mas passou agora, sabe? Só de ela ter essa preocupação em se tornar um deus desse tipo, Eu acho que ela já não vai se tornar, sabe? Porque, sei lá, até a preocupação já é meio com a minha unidade, eu acho. É, tá bom. Gente, eu tô gostando muito, tá? Não vou negar, não. Mas tem alguns momentos que eu fico, tipo, assim, Eu reviro o olho. Se eu estiver lendo em público, eu reviro o olho em público. Porque tem hora que ele, tipo, Ai, é um ranço que eu tenho que se livrar. Ele é muito... Ele é diferente do spin-off, sabe? Porque ele é muito assim, Ai, porque eu quero salvar todo mundo. Porque eu quero... Não, eu vou me entregar no lugar de você. Sem pensar nas consequências de tudo, sabe? Tipo, só que é um negócio muito forçado. Por exemplo, eles estão chegando lá pra salvar o castil. Aí a Spectro falou pra Poppy que Ela era convidada pra ir até o castelo. E que se ela atacasse todo mundo, A rainha Isbeth ia matar o castil, tipo, na hora. E aí isso fez ela, tipo, meio que recuar Pra não ir buscar o castil, né? Enfim, no cativeiro onde ele tá. Mas aí ela fica assim, Não, pode deixar que eu vou Se você deixar que o Kieran e o River, Que é o Draguntyno, né? Se você deixar que eles vão embora tranquilo. Aí você fica assim, Amiga, já tamo com o rei preso. Aí você quebrou... Que pensamento de rainha é esse? Que você vai se entregar no lugar Só pra salvar o Kieran e o River, Tipo, nessas alturas do campeonato. Não é mais fácil todo mundo estar junto. Eu entendo que você quer salvar todo mundo, Mas assim, amor, Perdemos o rei, Agora vamos perder a rainha também. Ferrou. Vamos ter um pouco de senso? Para de ser doida! Eu acho que a Poppy, Ela quer ser muito altruísta. E aí ficou um negócio chato. Ai, eu vou salvar todo mundo Porque eu sou muito altruísta. Chega um nível, Que é tipo assim, Tem nível pro seu altruísmo, entendeu? Tem nível pra você ser justiceira, Pra você querer se salvar na frente do... Outra pessoa, Outro personagem, Assim que eu sinto um pouco disso, Que já tá no pico pra mim, É o Ryzen, tá? Ele já tá no pico, assim, De querer salvar todo mundo, Não querer contar pra ninguém. Eu odeio isso. Aí a Poppy, tipo, Força barra, sabe? Ela força num nível que não... Ai, canseira. Enfim, eu só sei que eu tô numa lembrança agora. Porque ela meio que desmaiou, Porque tinha a Pedra das Sombras na... Na flecha que acertou ela, Lá durante a batalha e tal. Até as Espectros chegarem. Agora eles já fugiram com o Castil. E quem ajudou eles foi o Malick. Aquela minha teoria lá, De que ela ia usar o feio, Ela nem usou o feio disso. E eu sabia que o Malick, Ele ia ajudar em alguma... De algum jeito, assim. Porque eu tava achando que ele tava afim daquela Aya, né? E aí nós descobrimos que a Aya é a irmã da Poppy, Só que o irmão mais velho. E aí ele contou que ele é o coração gêmeo dela. E por isso que ele tava ali. Que, tipo, ele não concordava com a maioria das coisas, Mas ele tava ali por conta dela. Eu fiquei me perguntando, tipo, O que mudou pra fazer com que ele fosse ajudar o Castil, sabe? Fosse ajudar a Poppy em tudo isso. Ainda não apareceu essa parte, Mas eu fiquei muito curiosa pra saber o que vai acontecer. O Castil tava, obviamente, muito faminto. E ele teve que ser acalmado pela Poppy Pra poder conseguir pegar o sangue dela. Aí, meus amigos, entrou uma... Uma puta... Mas assim, eu adoro os Hots dessa altura. Só que, nesse caso, eu achei esse Hots muito forçado. Porque, meu Deus, tô passando cavalo na minha rua. Sabe, gente? Eu tento falar que Sorocaba não é uma roça. Mas os cavalos não me ajudam. Eles chegaram lá na casa de uns descendentes. Ah, descendidos. Que são amigos do Malick. E ele disse que eles não sabem quem o Malick é. Até aí tudo bem. Só que eles chegaram lá. E eles tiveram que pegar um quarto pra poder ajudar o Castil, né? Porque ele tava muito velha da cuca. E aí, beleza. Aí eles conseguiram ajudar o Castil. Se alimentou da Poppy. Mesmo ele não querendo. Ai, eu odeio isso. Tipo, porque ele precisa se alimentar da Poppy. E ele fica tipo... Não, não. Tirem ela da minha frente. Não sei o que. Ai, não, não. Se alimenta logo. É do sangue dela que eu tô precisando. Ela é uma deusa. Não vai fazer diferença pra ela. Ave Maria. Aí ele se alimentou. Eu achei muito trash, gente. Não sei se vocês acharam também. Mas tipo... Tava todo mundo no quarto ainda. E ele já começou a ficar excitado. Porque se alimentar, acontece isso, né? Eles ficam excitados e tal. E aí, tipo, ele mandou todo mundo pra fora do quarto. E o irmão dele tava no quarto junto com eles. Tá bom, porque esses livros eles têm dessas coisas, né? Mas sei lá. A Kotari, Crescent City e Tron de Vida ainda tem um nível ali. Esse aqui, ela só vai botando ali. E tá nem aí com quem tá no quarto. Eu não ouvi o que ouvi, ouvi? E foi isso. Eu tô sem teorias, gente. Pra ser bem sincera. Tipo... Na verdade, eu tô muito feliz. Porque eles saíram, finalmente, das mãos da Izbeth. Porque eu não aguentava mais eles se ferrarem nesse livro. E nos outros também, né? Porque, pelo amor de Deus, só se ferra. Não tem nenhuma coisa boa acontecendo no meio de tudo isso. Mas o que eu acertei até hoje? Nada. Gente, vocês juram por Deus que vocês não se irritam com esse livro? Eu fico irritada duplamente. Porque, primeiro, que eu fico muito, muito brava que eles conseguiram fugir. Aí, eles ficaram na casa dos humanos e tudo mais. Aí, a Poppy descobriu que ela tem uma irmã, que é a Aya. O Malik contou, inclusive, que ele é o coração gêmeo dela. E que ele faria de tudo pra salvar a Millie, sente a Millie. E que, inclusive, foi ele que tentou matar a Poppy. Ele era o senhor das trevas lá, que todo mundo falava. E isso, enfim, gerou muita comoção e tudo mais. Só pra, depois de tudo isso, os guardas chegarem de novo, pegarem os mortais que deram abrigo pra eles. A Poppy e o Castil não conseguirem ir embora sozinhos, sem deixar eles lá sendo mortos. Foram tentar salvar eles. Quando apareceu o Calum, né? Que é aquele deus meio... aquele espectro meio dourado. E a Izibeth. Pra depois voltar tudo na mesma coisa. Que agora ela falou que ela ia dar uma escolha pra Poppy. Porque ela ia lá buscar o Malik, o amado dela que tá aí. Ela e o Castil poderiam ir embora normalmente. Gente, é um vai e volta o tempo inteiro. Não tem um segundo de paz. E quando tem, já volta rápido no mesmo local. É um negócio, assim, que é chato ficar indo e voltando no mesmo vibe. O tempo inteiro. Não dá espaço pra respirar, sabe? Parece. Ai, eu não gosto. Acho muito mal construído. Em contrapartida, eu fico brava. Por quê? Porque eu acho que tem muito potencial de ser bom. Pô, essa Izibeth, ela é uma personagem muito boa. Escrita pela Jennifer L. Armantrall. Ela é uma vilã muito boa. Ela acredita piamente no que ela tá fazendo. Ela acha que aquilo é o certo. Ela tem uma visão distorcida do mundo. Que funciona muito pra vilão. Funciona muito. E ela tá totalmente desperdiçando isso. Porque viram, vai e vem o tempo inteiro. Pegou o cachio. Foi lá. Salvou o cachio. Voltou pros humanos. Agora ela pegou de novo. Eles vão fugir dela de novo. Daí depois, daqui a pouco, vão voltar. Cansativos, gente. Eu até postei um vídeo no Instagram sobre isso, né? Fazendo um desabafo. E teve até uma menina que comentou. Depois do quarto livro, já dá pra começar a entender. Eu fico me perguntando, tipo assim. Beleza, eu vou ler. Porque eu crio conteúdo pra internet. Eu crio conteúdo. E eu quero que as pessoas, tipo, assistam meus vlogs. E entendam as coisas. E saibam se vale a pena pra elas lerem ou não. Mas você acha que uma pessoa vai ler quatro livros. Mais spin-off. Pra daí começar a entender alguma coisa. Ai, como eu odeio uma fantasia mal escrita. Até agora não tem uma coisa concreta em que a gente se firma e fala. É isso. Acho muito vago. Essa série de sangue cinzas não é tão boa quanto o spin-off. O spin-off... Eu li um livro, sai pra mim. Ele é mil vezes melhor. Mil vezes mais bem construído e bem explicado. Mas enfim, vamos ver o que vai dar. Porque eu vou ter que ler todos eles pra poder falar aqui pra vocês de cada um, né? Mas enfim, eu não curto muito a construção desse daqui. Eu acho ele bem mal construído. Achei tão sem graça. Terminei A Guerra das Duas Rainhas ontem. Chega um momento dele, depois que eles realmente saem de cativeiro. Depois que eles vão atrás do Malek e tudo mais. Que aí deslancha o livro. Que aí você vai assim, ó. Num pique, sabendo da história, vendo a história. E aí é bem mais gostoso. Mas muitas coisas realmente aconteceram. E eu tô num mix de sensações. Porque ao mesmo tempo que eu gostei muito do plot final de tudo. Eu não entendi muito bem o que desencadeou tudo isso. Ao longo do livro, eu acho que as motivações foram extremamente fracas. Eu vou tentar falar um pouco disso aqui com vocês. Mas enfim. O que eu achei desse final do livro, tá? Realmente uma menina tinha me chamado... Me chamado não. Ela me mandou uma mensagem. Ou até comentou num vídeo meu sobre A Guerra das Duas Rainhas. Falando que a coisa era muito maior do que a Easy Bet. E então eu já tava esperando que realmente Collis fosse aparecer. E tivesse alguma forma física em tudo isso. E tipo, fosse maior realmente do que isso da Easy Bet. Mas ao mesmo tempo que isso me deixou muito feliz. Porque foi algo maior. Pra mim perdeu todo o sentido de todas as coisas que aconteceram até então. Inclusive pra mim a Easy Bet é uma pessoa que eu não entendo como ela não foi morta até agora. Toda vez que ela capturou eles, eles saíram ilesos. Eles tiveram uma escolha. E tipo, eu tenho certeza que a Poppy conseguiria matar a Easy Bet se fosse necessário a qualquer momento. Porque a Poppy é muito mais poderosa do que a Easy Bet. Sabe? Então tipo, o que não deixou a Poppy matar a Easy Bet, sabe? Pra mim foram motivações fracas de um simples... Não é motivações fracas. É tipo, consequências fracas. Do tipo assim... Ah, não vou matar ela porque simplesmente não vou. Só. Entendeu? Não vi uma ascensão ou poder, uma maturidade. Uma coisa tipo... Ah, e agora... Por exemplo, no final do terceiro livro a gente sabe que a Poppy não era capaz de matar a Easy Bet. Porque ela não tinha controle dos poderes dela. Ela tava descobrindo que ela era uma deusa. Mas agora nesse final, não entendi porque ela não conseguiria matar a Easy Bet. Dizendo que ela consegue, tipo, manipular vários dos guardas humanos e tudo mais. Simplesmente no pensamento, sabe? Então pra mim ficou um pouco assim vago algumas coisas. Ao mesmo tempo que, por exemplo, vem aquele negócio do vínculo, né? Todo mundo... Acho que tipo, quando eu terminei o livro, eu recebi bilhares de mensagens perguntando o que eu achei do vínculo. O que eu achei do vínculo? O que eu achei da união, né? Não é vínculo, é união. Eu nem fui avisada dessa cena, viu? Ninguém me avisou que ia ter essa cena. Ninguém me avisou que a gente ia ter uma cena de sexo a três ali. Que ia ter essa união. Enfim, não me avisaram. Então, quando eu fui lendo, eu não achei que foi um negócio muito absurdo, sabe? Tipo, porque é o que eu falo. Ao mesmo tempo que eu achei fraca a motivação de ter essa união. Porque, por exemplo, uma coisa desencadeia a outra de ser sem motivação. O Calum fez aquela maldição do que eram. Aí eles resolveram fazer a união justamente pro que eram, tipo, ficar a salvo. Então eles fizeram a união. O corte saiu. E se o corte saiu, basicamente, a união acabou. Tipo, a união não, a maldição acabou. Só que eles não têm certeza absoluta se a maldição acabou. Então eles ainda têm que entregar o Malek pra rainha. Então, tipo, ficou um pouco fraco essa motivação de eles entregarem o Malek pra rainha. Porque ficou, tipo, ai, tô com medo e tal. Enfim, ficou muitas coisas, assim, fracas pra mim, sabe? Tipo, porque eles não tentaram tirar o Malek de lá e ressuscitar ele, sabe? Vocês vão falar, não, mas fazia sentido e tal. Mas é que, pra mim, é uma motivação muito fraca que isso acontecesse. Porque nada tem absolutamente certeza. Tipo, nenhuma coisa que acontece nessa série tem 100% de certeza de que é isso mesmo que vai acontecer. Vocês já perceberam? Tipo, eles não têm nunca 100% de certeza que é isso que vai acontecer. Então isso deixa a gente muito, muito, muito nervoso. Tipo, muito, muito, muito perdido no meio de tudo isso. Quando eu falo que é tudo muito confuso, não quer dizer que, tipo, nada faz sentido. Pra mim, faz sentido. Só que são sentidos fracos. São sentidos que, tipo, motivações fracas dos personagens pra resolver as coisas de tal forma, entendeu? E isso que deixa tudo muito fraco. Porque pode se resolver de qualquer forma, absolutamente qualquer forma. E não tem uma lógica. Não tem aquela coisa que você lê o livro e fala Ai, olha, isso tá acontecendo porque isso, 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 isso. Entendeu? Você não consegue canalizar isso na sua cabeça. Você só vai, tipo, lendo e vai vendo o que vai acontecendo. Porque cada hora a autora vai botando uma coisa nova que vai fazer sentido, obviamente. Porque pra ela, tudo que ela botar vai fazer sentido, entendeu? Ela simplesmente cria uma forma de fazer sentido. Sendo que, na realidade, o sentido é fraco. O sentido é, tipo, ai, isso acontece porque sim. Não é isso que acontece porque isso, 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 daquela outra parte. Não é. Não tem uma explicação concreta das coisas, sabe? Então, isso que me irrita um pouco. Mas, enfim, voltando à união. Eu não achei que foi uma coisa muito que me incomodou. Estranhamente, não me incomodou. Eu nem sei como é que eu vou explicar isso. Por exemplo, eu não concordo que ele seja um trisal, tá? Pra mim... Mas também não vi a união como ele sendo um trisal. Eu vi a união como uma coisa que acontece ritualmente naquela espécie. Que pra todo mundo é comum. E não necessariamente é uma situação em que une um casal, um trisal, entendeu? Óbvio que isso não é normal pra mim. Porque eu vivo numa realidade em que isso não acontece. Mas na realidade dos atlantes, daquela comunidade, é normal isso acontecer. É normal essa suruba acontecer, entendeu? Tipo, seja com mais pessoas que vão fazer o vínculo. Enfim, é normal essa situação. A união acontece quando eles têm que fazer isso. E não necessariamente precisa acontecer isso, entendeu? Pode ser que aconteça e só se encostando ali e não tem nenhuma cena de sexo. Mas no caso da Poppy, do Kieran e do Castil, aconteceu. E não necessariamente, tipo, eles são um trisal por conta disso. É um ritual, entendeu? É uma situação que é comum pra eles. Mas eu não sei também se eu tenho um senso de aceitação muito... A minha linha de aceitação é mais acima. Me incomoda mais eles beberem o sangue um do outro do que simplesmente o ato sexual. Não que eu faria, eu não faria. Mas tipo, de ler me incomoda mais... Ai, eu não gosto deles bebendo o sangue, entendeu? Então cada um tem um senso de limite das situações acima do do outro, entendeu? Então é isso. Eu não sei. Pra mim foi uma cena, tipo, da união mesmo, da importância daquele ritual do que simplesmente um sexo. O sexo foi, tipo, foi uma consequência do ritual, assim. Mas eu acho que o autor também quis colocar isso só pra acrescentar mais coisa. Porque a Poppy e o Castil transaram tanto nesse livro. Após que essa altura eu já não aguentava mais eles transando e quis colocar outra pessoa no meio pra ser novidade pra gente. Deu certeza absoluta que ela fez isso. Porque essa mulher adora colocar plot no meio das coisas. Ela adora encher de plot. Nunca vi, senhor amado. Uma coisa que eu não entendi foi o momento em que a Izbeth matou o Malik. A parte que eu entendi foi... Ela matou o Malik pra que o Collis ganhasse uma forma física. E pudesse, né, trazer de novo a morte pra todo aquele lugar e toda aquela coisa. Que ele seria muito pior do que o próprio Malik. Porém, eu não entendi por que que ela teve que matar o Malik. E por que que tinha que ser a... Por que que seria, num primeiro momento, a Poppy ali e não o Malik. E por que que... Tipo, beleza. Eu entendi que ela escolheu não matar as duas. A Millicent e a Poppy. Porque ela não conseguiria. Mas aí me pega um negócio. Tipo assim, como assim ela não conseguiria matar a Poppy e a Millicent? E conseguiu matar o Malik. Sendo que ela sempre foi... A história inteira ela foi apaixonada pelo Malik. E como assim ela conseguiu matar ele? A Poppy, ela foi a portadora da destruição e da morte. Mas... Essa é a fala do Calum. Não entendi pra... Pô, nenhuma. Você conseguiu fazer o que ela foi capaz. O que ela não foi capaz. Esperei muito tempo por você. Ele estava esperando pelo sacrifício. Ele seria Collis. Pelo equilíbrio em que os Arai insistem. Os destinos, né? Esperando por aquele nascido da carne mortal. E prestes a se tornar um grande poder primordial. A Poppy. Você chegou como foi prometido. Mas... Não era a única. Enquanto as duas compartilhassem o sangue do primordial da vida e fossem amadas. Isso o restauraria. Ela só precisava de você. Alguém da linhagem dele para encontrar o Malik. Todo mundo sabe que Iris nunca faria isso. Nós teríamos que libertá-lo e bem. Ele está meio irritado e tal. Mas que história é essa? Eles seriam o portador da volta do Collis. Só que por que que ela... Por que que ela precisava matar o Malik ou ela, entendeu? Enquanto os dois, enquanto as duas. E a Millicent morreu. Ai, achei confuso, gente. Quem souber aí, me explica. Continuo falando pra vocês que eu acho o spin-off mil vezes melhor. Porque ele explica mil vezes mais coisas do que esse daqui. E esse daqui só confunde as coisas. Então eu vou ler o Malu na Chama pra entender melhor as coisas. E aí eu trago pra vocês, tá? Pra mim, eu acho que a autora viaja muito na série principal da Pop com o Castilho. Os diálogos são muito chatos. Tipo, não é muito chatos. Mas é que a maioria dos diálogos é uma baita de mamelação. Que tipo, um fica querendo salvar o outro. E aí sempre tem... Pode perceber. Sempre tem várias falas do tipo assim... Ai, você não precisava me salvar. Mas eu iria te salvar. Eu sempre vou te salvar. Mas você não precisava. Eu quero que você fique segura. Mas eu vou te salvar de qualquer maneira. Tipo, é 500 diálogos dessa forma. E nem tô mentindo, gente. É realmente isso. E isso que me deixa, tipo, muito cansada, sabe? Isso é uma melação que não tem necessidade. Tipo, botam o peso nas coisas, nas conversas certas. E não a todo momento. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. Apesar de tudo, eu gostei muito do plot do Collis. Eu acho que fica muito mais legal essa parte em que a coisa é muito maior do que a gente imaginava. E que aquela história da Sotória realmente ainda está regendo tudo. Ainda assim, não sinto que tá tudo muito bem explicado. Então eu fico meio pá com tudo isso. Meu pai, ótimo. E é isso, gente. Vou continuar lendo. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Me conta o que vocês acharam da Guerra das Duas Rainhas. Me conta o que vocês entenderam também pra gente discutir. Espero que vocês tenham entendido também esses meus pontos, sabe? Tipo, não tô querendo criticar a série. É só a minha experiência mesmo lendo. E o que eu tô achando de tudo isso. E peço também que vocês tentem entender. E usar o senso crítico pra ver se o que eu tô falando vocês conseguem ver. Conseguem enxergar. Mas mesmo assim, gostam da série e não tem problema nenhum. Inclusive, eu recebi um comentário muito pouco num livro que eu fiz. Que foi tipo assim... Ah, Mari, eu concordo com você. Que tipo, tá... Uma hora ela é filha do Malek, outra hora ela é filha do Iris. Outra hora não sei o que. E uma hora... Mas mesmo assim, eu gosto da série. Eu vou continuar lendo os livros. Mas o Cachira Pop são meus queridinhos e tal. E eu super amo esse tipo de comentário. Porque as pessoas conseguem entender o problema. Alguns problemas da série. Mas mesmo assim, gostam e tá tudo bem. Não tem problema nenhum. É o que eu faço também com o Sarajim Mess. Vou comentar com vocês. Tem vários problemas que eu vejo. E tipo, eu não gostaria que tivesse acontecido. Mas mesmo assim, no final das contas. Eu passo mais pano do que de sangue cinza, sabe? Não sei por que também. Não sei por conta da escrita. Não sei por conta de apego. Cada um tem o seu negócio ali, né? Já quero avisar vocês também que eu ainda não vou ler Uma Luz na Chama. Uma Luz na Chama. Porque eu vou ler Quarta Asa primeiro. Tô muito ansiosa pra ler esse livro, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Clica na minha bolinha aqui em cima e se inscreve no canal. E você pode assistir os outros vlogs de leitura desses livros que estão aqui nessa playlist. Ou você pode assistir outros vídeos de livros de fantasia que estão aqui do lado, tá bom? Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.